Oi gente, e finalmente acho que hoje eu vou conseguir gravar esse vídeo Que é sobre como conseguir parcerias com empresas pra seu blog Acho que já é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, tomara que dessa vez dê certo Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais rapidinho pra tentar explicar a vocês como conseguir parcerias com o seu blog Com algumas empresas de maquiagem, cosméticos, enfim Eu já fiz vários posts lá no blog, que é a tag pra seu blog Que é tudo sobre como fazer seu blog crescer e ter mais seguidores Que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo E se você quer saber como conseguir mais empresas parceiras, continue assistindo Pra você conseguir parcerias, você tem que fazer algumas coisas antes com o seu blog Você tem que organizar o seu blog antes de começar a mandar e-mails pedindo parceria Então, eu fiz alguns posts no blog explicando como é que você vai organizar o seu blog primeiro A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do layout e do conteúdo do seu blog Não adianta você ter um conteúdo incrível, com postagens incríveis, com textos inéditos, com imagens maravilhosos Se o seu layout não é interessante Tem que ter aquele layout que você entra, sabe aquele tipo de blog que você entra e dá vontade de ficar lendo os posts A imagem combina com o fundo, o cabeçalho não é tão grande, tão pequeno Não tem muita imagem pra carregar, porque quem tem internet lenta, como tem muita imagem, o site não abre, demora de abrir E aí o leitor vai embora Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar o layout do seu blog Tem que cuidar da imagem do seu blog, que é a primeira coisa que a pessoa bate o olho quando vê E a pessoa vai decorar aquele layout na cabeça dela, vai memorizar essa imagem E aí vai ser mais fácil de lembrar depois Outra coisa que tem a ver com imagem é o nome do blog Tenta evitar nomes em inglês, eu sei que o nome do meu tem uma coisa em inglês, mas em breve já vai estar mudando É que quando eu fiz meu blog, há dois anos atrás, tava na moda, assim, era mais legal ter o nome em inglês Hoje em dia é muito melhor que você crie um blog com nome português Pequeno, sem hífen, sem ponto Já vi muito blog com nome, tipo, eu amo, hífen, coisa, não sei o que, não sei o que Tipo, fica um link muito grande, tem que ser um link pequeno que a pessoa lembre e grave Tipo, falando de maquiagem O que eu gosto de maquiagem Tipo assim, links pequenos que a pessoa lembre logo do seu blog na hora que ela for digitar Na hora de achar Não copia conteúdo de outros blogs, mesmo que você coloque a fonte, fica chato Tenta escrever o mais correto possível, sem erro de português, por favor É, deixa eu ver Imagens, não pega aquelas imagens do Google, sabe quando você joga no Google e coloca imagem? Aquelas imagens geralmente tem uma resolução péssima Eu aconselho usar o Promise, o It, o Flick, o Tumblr Tem vários outros sites de imagens que podem ajudar você na hora de você ilustrar o seu post Porque todo mundo sempre fala que conteúdo, um texto, com vídeo, com imagem, com ilustração é muito melhor do que um texto corrido Outra coisa, durante o seu texto, grifa algumas partes, coloca umas partes em negrito, sublinhado, itálico Dá um destaque em algumas partes, porque se ficar ali inteiro de uma forma só A pessoa bate o olho e não se interessa por nada Por exemplo, se eu tô falando de parceria Eu vou começar o texto falando de parceria Como é que você vai conseguir, não sei o que, não sei o que E aí tem uma parte assim, que com parceria você pode ganhar dinheiro com o seu blog Essa parte de ganhar dinheiro com o seu blog, eu vou grifar Porque a pessoa que estiver lendo com pressa, ela vai bater o olho e vai ver aquilo ali E ela vai querer voltar pra ler o post inteiro Então aí é nessa hora que você vai colocar vários links no seu blog Tipo assim, se eu coloco parcerias com empresas Esse parcerias com empresas, eu coloco um link que vai pra outro post meu Que a pessoa vai ler outro post E isso aumenta o tempo que a pessoa fica lendo o seu blog E ela vai conhecer o seu blog mais e vai ter mais ideia dos trabalhos que você faz Então, ela vai ficar mais tempo nesse blog E nas suas estatísticas que você vai colocar Estatísticas Que você vai colocar no seu media kit Que eu também vou explicar no próximo vídeo, que é isso Isso vai contar muitos pontos pra você Quando a empresa for lhe contatar Então, recapitulando Cuide primeiro da imagem do seu blog, do seu layout Se você não pode Se você não sabe fazer um Eu vou fazer um post no blog sobre esse vídeo Pra colocar vários Web designers Várias pessoas que fazem layout Que você pode encomendar Então, a primeira coisa é o layout A imagem do seu blog A segunda coisa é o conteúdo do seu blog E a forma como você escreve esse texto com negrito Com links Pra prender a atenção do leitor E as imagens que você usa No seu post Então, a primeira parte é essa A primeira parte que você tem que cuidar É como é que você vai atrair leitores pro seu blog Seu imagem do blog já tá linda O conteúdo é maravilhoso Só que você não tem leitores Como é que você vai conseguir leitores? Bom, a melhor coisa que você faz É comentar em outros blogs Por favor, não faz aquela coisa chata E insuportável de Oi, adorei o post Segue o meu Segue, sigo de volta Ou visita o meu Não sei o que Não faz isso Quando eu recebo comentários assim no meu blog Eu leio o blog Eu posso até ir no blog da pessoa Olhar pra ver como é Mas eu não vou comentar Eu não vou seguir esse blog Eu não vou acompanhar esse blog Então eu vou ser um leitor inútil Que é aquele leitor que, sabe? Não soma nada pra esse blog Você tem que ir no blog da pessoa Você vai ler o post dela Mesmo que você não leia tudo Lê alguns parágrafos, pelo menos Tente saber do que se trata o post Dê a sua opinião sobre o post Se você concorda, se não concorda Se você usaria, se não usaria E no final do seu post Você deixa o linkzinho No seu blog Que a pessoa vai ver o seu comentário Vai se tocar que você deixou o link E vai lá visitar Eu sempre vejo os blogs de quem Comenta no meu post Nos meus posts Eu sempre vejo o linkzinho que tem lá embaixo Eu sempre volto no blog da pessoa E vou retribuir o comentário Então assim Se ela comentou no meu blog Comentou no blog de fulano de fulana E se nós três temos o mesmo hábito E se você retribui o comentário Ela vai ter três comentários a mais Então três seguidores a mais Vão estar no blog dela E assim é um ciclo Um efeito dominó Você comenta no de fulano Fulano vê um comento no seu Fulano vê o seu comentário Em algum post Eu já entrei em vários blogs Que eu fui comentar E eu vi o comentário de outra pessoa Vi o link Cliquei Entrei no blog Adorei o blog da pessoa Então isso é super comum de acontecer Então não seja Aquele leitor chato Que só bota Oi adorei o post Visita Oi tem post novo lá no blog Comenta A pessoa não vai Entrar no seu blog Você vai ser considerado spam E você vai queimar a sua imagem Como blogueiro Não faz isso Você tem que ter comentários Úteis comentários Que agreguem algum valor Ao post da pessoa que fez o blog Porque a pessoa se acaba lá de fazer Se coloca em algum lugar Você faz um post incrível Lindo Coloca várias imagens Você gasta um tempo Fazendo esse post Aí vem a pessoa que coloca Só o link dela Não adiantou nada Você não sabe se a pessoa gostou Se o post Ela leu Provavelmente lá nem leu Então você não tem o leitor de verdade Então não seja Esse leitor sanguessuga Que eu também já fiz um post No blog falando sobre leitores sanguessugas Que são aqueles leitores Que entram no seu blog Aprendem tudo o que você ensina Não comenta Não curte Não te ajuda de forma nenhuma Claro Não é obrigação Mas é uma questão de ética Se você aprendeu alguma coisa Com aquela pessoa Não custa nada você seguir Você ajudar aquela pessoa A ter um número a mais De leitor Divulgar o seu blog Você pode No Facebook É uma forma incrível De você divulgar o seu blog Isso nas redes sociais Twitter Instagram Facebook Você pode divulgar o seu blog Em vários lugares Tipo na sua página pessoal Do Facebook Também Você pode Tá divulgando o seu blog Tô cansada Você pode divulgar o seu blog Você fala Ah tem post novo Mandar pra algumas amigas suas Não ser insistente Claro No Facebook Também tem vários grupos De divulgação de blog Eu mesmo tenho um grupo Porque eu amo meu blog Eu vou deixar o link aqui embaixo também Porque você pode entrar lá E sempre que tiver post novo Você vai colocar lá Que alguém vai ver aquele post Não pode ser aquele texto chato Tipo toda hora Você compartilha a minha imagem Que você acaba sendo um spam Não seja um leitor spam Bom A forma de divulgar o seu blog É basicamente isso Nas redes sociais Em grupos Por e-mail também Se você tem um número grande de e-mail E com sorteios Se você tem um certo Se você não tem parceria Você pode comprar um kit Tipo sei lá Celula que é filminha Ou você comprar Três mounts Um kit de sombra Ou então você compra um livro Alguma coisa tem com o seu dinheiro Que você puder comprar E faz sorteio Sorteio é uma coisa Que chama muita atenção De leitores novos Que tem gente que critica Que você vai conseguir leitores Que não são fiéis Mas pera lá Se a pessoa vai participar De um sorteio no meu blog Ela entra no meu blog Ela olha a imagem do layout Gosta Vê um conteúdo ou outro Acha interessante Vê algum link que eu postei Acha interessante Ah vai começar a ler Vários e vários links Então ela veio até o meu blog Através do sorteio Isso é fato Ela só veio por causa do sorteio Mas ela pode permanecer no blog Porque o blog é legal Ela vai gostar Ela vai favoritar E isso é uma forma De você ter cada vez mais seguidores E fora que Quando você faz um sorteio Você divulga nas redes sociais Uma pessoa compartilha Outra vê Outra comenta Outra vê E isso é um efeito dominó Então assim Quanto mais sorteios você fizer Mais pessoas você vai ter no seu blog Mais uma coisa que é super chata É você fazer um sorteio E colocar 30 mil regras Coloca três regras Tipo seguir o blog Seguir Curtir a fanpage Pronto Acabou E aí você pode colocar regras extras Que vai dar chance extra Da pessoa participar Da pessoa ganhar esse concurso Que aí você pode colocar Uma cacetada de links Pra você curtir Compartilhar Comentar Eita Quase fico cega Enfim Mas coloca assim As regras principais Obrigatórias Coloca só duas Três Porque deixa eu desistir De participar de vários concursos Por causa disso Que tinha uma fileira De coisa pra fazer Eu não ia fazer aquilo tudo Por eu estar sorteando Sei lá Uma noite em Paris Mentira Se fosse uma noite em Paris Eu ia fazer todas Mas Estão entendendo o que eu estou dizendo Tipo Isso afasta a pessoa De participar do seu concurso Então coloca uma regrinha básica Pronto Acabou Então vamos lá Divulgação É basicamente isso Divulgar nas redes sociais Twitter, Facebook Grupos de Facebook E fazer sorteios Pronto Você já tem mais no seu blog Já tem alguns leitores E agora Você está começando a divulgar Com essa divulgação Você vai ter mais leitores Por que eu falei isso tudo Antes de falar sobre parcerias Por que Quantas empresas Foram ele procurar Ou quando você for procurar As empresas A primeira coisa que ela vai perguntar Quantos seguidores você tem No mínimo Muita gente me pergunta Ai Quando eu começo a fazer parcerias Quando eu tenho que começar a pedir Para fazer parcerias Eu aconselho Aconselho Que você tenha uma média De 300 a 500 seguidores Pelo menos E que seu blog Tenha pelo menos uns 3 meses Porque as empresas Perguntam Quantos seguidores você tem E quanto tempo Seu blog está No ar Outra coisa Que elas perguntam É quantos posts você tem Quantos comentários você tem Se você tem o Media Kit Que é o vídeo O próximo vídeo Eu vou falar sobre o Media Kit Que eu também já fiz um post Então basicamente é isso Porque a empresa Ela só vai te procurar Ela só vai aceitar a sua parceria Se ela ver que seu blog Tem audiência Se ela ver que o que você vai falar Sobre a empresa dela Outras pessoas vão ver Então por exemplo Eu quando tenho uma parceria Eu tiro a foto do produto Que eu recebo Eu posto no Instagram Posto na fanpage do blog Faço um post no blog E divulgo o post Nas redes sociais Então a empresa Vai ter uma visibilidade maior E a empresa tem Algumas empresas tem Um mecanismo De ela saber Que o visitante novo Que comprou ali De que site ela veio Então ela veio lá Que é a ver do blog de fulano Então vieram 100 pessoas novas Do blog de fulano Então é uma parceria rentável É uma parceria Que é benéfica pra mim Então ela vai querer Fazer essa parceria mais vezes E continuar fazendo E várias vezes Outras perguntas que me fazem É formas de parceria Basicamente Tem alguns tipos Resenha Que a empresa Não lhe paga nada Ela te manda um produto Pra você testar Geralmente faço bastante Desse tipo de parceria É uma forma boa De você conseguir leitores Porque Se você vai comprar Um produto E alguém falou dele antes Se fala que é ruim Eu evito comprar Então uma forma ruim Não é legal Então assim Eles mandam um produto Pra você testar E você vai falar Sua opinião verdadeira Por favor Não mente Que seu leitor Eu tá lá confiando em você Daí é uma forma De você Fazer parceria Outra forma De fazer parceria São os publi editoriais Que acho que é a maior forma Que os blogueiros Ganham dinheiro Hoje em dia Eu sei de blogueiros Que ganham 10 mil reais Por post Como é o publi editorial A pessoa não testa nada A empresa manda um texto Pra ela falando Tipo Ah, meu produto é esse Esse, esse Faz esse, esse Isso E a pessoa vai lá Pega esse texto E posta no seu blog Embaixo Por favor Coloque publi editorial Avisa o leitor Que é um publi editorial E a pessoa é paga Por esse Publitorial A pessoa A empresa paga Pra você divulgar Esse produto Sem você ter avistado É uma forma Outra forma É você ter espaço No seu layout Tipo em cima Em cima do post Na lateral De bandas Se quando você entrar no blog Agora você vê Do lado tem alguns Banners Geralmente Quem coloca aquele banner Ali é parceiro Ou você faz Por cortesia No caso A pessoa A empresa Ele manda um produto E você coloca O banner dela ali Pra poder divulgar A empresa Ou você tá Alugando aquele espaço Tem gente que cobra Trezentos reais Pra colocar um banner De trezentos por trezentos e cinquenta Durante um mês A pessoa vai ganhar Aquele dinheiro por um mês E a empresa vai ver Que aquilo ali Foi rentável pra ela E vai continuar Vários e vários meses O valor Que você vai colocar Pra esse aluguel Do espaço Do seu layout Depende Do quantidade de seguidores Da quantidade de comentários De post De visualizações Quanto tempo A pessoa fica No seu blog Por isso Que é importante Você arrumar o seu blog Todo antes Conseguir uma certa quantidade De leitores fiéis Pra depois conseguir parcerias Se você buscar parcerias Porque se você começou o blog Agora e já quer parceria Você pode se queimar Eu provavelmente Eu provavelmente Tô falando muito rápido Se você não estiver entendendo Você volta um pouquinho Que... Ai, tá calor demais Aqui no Moro Salvador Então, muito quente Enfim É... Tentando recapitular Tudo aqui que eu já falei Que eu acho que esse vídeo Tá muito grande Primeiro, antes de você Procurar as empresas Pra fazer parceria Cuida do layout Do seu blog Cuida do conteúdo E das imagens Que você usa no seu blog Tenta conseguir leitores fiéis Comentários E seguidores E fanpage Por favor Se você não tem uma fanpage Cria uma fanpage agora Pro seu blog E... Leia os outros posts Que eu coloquei aqui embaixo Vou colocar aqui embaixo Na descrição Pra você ter ideia De como é Mais parcerias Mais ideias Do que eu falei aqui agora Que esse vídeo É mais ou menos Um resumo De tudo que eu já escrevi Lá no blog Os próximos vídeos Que eu vou fazer É... Como você contactar a empresa Que tipo de e-mail você manda Como é o e-mail que você manda Se é interessante Você mandar o e-mail primeiro Ou você esperar Que eles te contassem E... Como é que você tem que fazer O media kit E o que é esse media kit E por que ele é tão importante Então... Se esse vídeo foi importante pra você Se esse vídeo ajudou você Por favor Clique em se inscrever aqui embaixo Pra você saber Que sempre que tiver vídeos novos Clique em gostei Pra mim, por favor Porque isso ajuda a divulgar o vídeo E quanto mais seguidores Melhor pra blog Melhor pra gente E se esse vídeo foi útil pra você Que eles em gostei Que aí a gente vai ter mais vídeos E se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo Nos comentários do blog Ou aqui embaixo No... Comentar aqui embaixo No YouTube mesmo E se você tiver alguma dúvida Sugestão de posts Ou alguma coisa que você fez E deu certo no seu blog Que ele cresceu Comenta aqui embaixo também Se você quiser me mandar um e-mail Eu vou deixar todos os meus contatos Aqui embaixo E eu acho que é isso, né? Espero ter ajudado algumas pessoas E agora nos próximos vídeos E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí